Aqui ao lado do presidente Serafim, popular galego, presidente da Câmara Municipal de Carrapateira, é depois dessa solenidade de entrega de títulos de cidadania, vários cidadãos novos carrapateirenses. Presidente, qual o sentimento de prestar essa homenagem àqueles que colaboraram com o desenvolvimento de Carrapateira? Bom, Dida, é uma satisfação imensa, né? Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, todos que receberam os títulos, e a quem não vieram receber também, né? Que nem o Hélio Roberto, João Azevedo e outros, os demais. É uma satisfação imensa estar recebendo todos os convidados aqui na nossa casa. Queria agradecer muito a sua cobertura aqui, Radar Sertanejo, que Deus abençoe a nós todos, que tenham um Feliz Natal e um próximo ano novo. E vamos, e aqui é meu trabalho, que nem você viu aqui, sempre trabalhando devagarzinho, respeitando sempre o que é o do povo. E estamos na luta aí, né? Se Deus quiser, mais um ano para frente está vindo aí, para nós fazer sempre o melhor. Presidente, o senhor tem trabalhado muito pela Câmara, organizando uma nova paisagem aqui nas instalações. Gostaria que o senhor também falasse um pouco sobre esse seu trabalho nessa sua gestão atual. Bom, Dida, é o seguinte, eu venho tentando dar o meu melhor, né? Sempre respeitando o dinheiro do povo, que nem você está vendo aqui, o investimento que a gente está fazendo aqui. Já consegui até trocar os carros aqui, os carros estavam muito defasados, que nem você viu. Troquei o carro, agora estamos com um carro novo aqui na casa. Esse é meu trabalho, sempre ajudando a todos os vereadores, assim como eu posso ajudar. Aí, o nosso trabalho é isso, sempre pensando no próximo, né? Resta o senhor deixar suas homenagens, parabenizar Carrapateira por sua emancipação política, a cidade cada vez mais bonita e mais acolhedora. Sim, sim, agradecer a Deus, né? Por mais um ano de emancipação política, 62 anos, né? E convidar a todos, carrapaterenses, a todos das cidades vizinhas que queiram comparecer à nossa festa. Estão todos convidados aqui para comparecer à nossa festa. Inclusive vocês, né?